Abertura 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 E a luz do céu E o céu E o céu E os seres desceram E o carro de volta E o céu e da luz E o estado Nas naves ligaram Felicidade Nasci o meu E Jesus E era um potente Nessa missão Que vivemos E confiando Descultar Os três que esperam E restar Sendo novos mistérios Não vou falar E eu chamo de Sua onda estelada Glória Nunca se mudar Nas voltas das naves Sem acertar 구요 Da idee Nenhuma ENS Pois tudo, tudo, tudo E criado, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo Sua presença, a majestade Na silêncio, Cristo, amor Sua vivência, a lúcia de mimar E o que a gente fala Todas as folhas famas e Banco, dizem e ao justo Ah, 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 ah Este no é um ar Ah, ah, ah E o último dia E a senhora só Ah, ah, ah Amém. Alegro de esperas Um instante Estamos sempre descendo Libero de volta Chegaro e pego Alegro de esperas Nas traves de erro Felicitarão da Sílvia E Jesus Quero proteger Essa missão E Jesus Alegro de esperas Não se quero Esquentar Os três fizeram E Jesus Não há mistérios Vou voltar E a gente Escalar Então virão Confesso guardar Os frutos da cidade Sempre se levantar Oh 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 Ensinar Crear Ou Se Se En Te A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL